A pedagoga Nilma Lino Gomes foi a primeira mulher do Brasil a comandar uma Universidade Pública Federal em 2013. Com presença marcante na luta contra o racismo, Nilma também ocupou o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. Ela esteve em Campina Grande lançando um livro e o repórter Leandro Pedrosa aproveitou a ocasião para entrevistá-la. Vamos conferir agora uma entrevista pertinente e atual. Olá a todos e todas. A gente está aqui com a professora Nilma Lino Gomes, que veio de Minas Gerais para Campina Grande. A gente aproveitou essa passagem, vai lançar um livro aqui para fazer um bate-papo, uma conversa. A professora, que é uma das primeiras mulheres negras, a primeira mulher negra, a comandar uma Universidade Pública Federal. A professora, ao ser nomeada reitora da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Não é isso? E é uma das principais pesquisadoras do assunto, das questões das lutas afro-brasileiras aqui no Brasil. Não é professora? Muito bem-vinda. Obrigada pela disponibilidade. Eu que agradeço. E eu queria começar perguntando para a senhora se a senhora acredita que as conquistas da população negra estão sob risco com o atual governo. Bom, no primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você e os telespectadores. E eu penso que sim, sim, elas estão em risco. Não só as conquistas do movimento negro para a população negra e o Brasil, de um modo geral, como várias outras conquistas sociais e lutas por direitos que nós temos construído desde antes mesmo da Constituição de 88, né? Desde a década de 30, com os direitos trabalhistas, todas as lutas pelos direitos trabalhistas que nós temos no Brasil. Eu costumo dizer o seguinte, como nós somos 54% da população brasileira, né? A população negra, que se autodeclara preta e parda, segundo os censos do IBGE, tudo que afeta a nossa democracia e tudo que destrói direitos conquistados, afeta diretamente a vida da população negra. Então, podemos falar assim, uma perspectiva mais macro, reformas como essas que têm curso, como, por exemplo, a reforma trabalhista, a lei da terceirização, a reforma da previdência, que eu sou partícipe com críticos a essas reformas, de que elas, ao invés de melhorarem realmente a situação do país, garantir desenvolvimento, elas ferem direitos conquistados, elas afetam a população negra. Quando nós vemos, por exemplo, nesse momento atual, um desprezo pela questão quilombola, um desprezo pela questão das terras e dos territórios quilombolas, quando nós vemos criminalização dos movimentos sociais, quase que induzindo uma parcela da população, na não compreensão de que as lutas dos movimentos sociais são lutas por direitos e não lutas contra o Estado de direito, isso afeta a população negra. Além disso, eu acho que o clima que nós temos hoje no Brasil, e um clima político muito recente, de 2016 para cá, que se acirrou em 2018, com as últimas eleições para cá, esse clima tensionado, polarizado, um clima que instiga violência, esse clima afeta a população negra de um modo contundente, principalmente no que diz respeito à segurança, que afeta a vida dos nossos jovens negros. As conquistas que nós tínhamos de alertar a sociedade brasileira por determinados temas, de pressionar e cobrar do Estado brasileiro que ele desenvolvesse políticas públicas, que combatesse a desigualdade racial, a desigualdade de gênero, que hoje estão retrocedendo, tudo isso afeta a população negra. Professora, quais as implicações para a cultura nacional quando omitimos fatos históricos envolvendo, por exemplo, o povo negro, ou diminuímos a importância de períodos como a escravidão? O que acontece é que a sociedade brasileira vai ficando cada vez mais ignorante em relação a si mesma, porque quando nós pensamos a África, o que foi a escravidão no Brasil, o que foi a forma como foram trazidos à força africanos e africanos escravizados para o Brasil, nós estamos falando da nossa nação, nós estamos falando do nosso país, da nossa história, da estrutura social que foi sendo construída, econômica, política, que foi sendo construída no Brasil com bases de violência, com bases de uma aversão a esse outro, a esse diferente. Então, quando a sociedade brasileira não estuda, ela não discute, ela não revê historicamente, politicamente, o que foi o processo da escravidão, o que foi a luta por libertação, e o que foi também as próprias políticas de Estado pós-abolição, que não trataram devidamente a situação dos chamados libertos e libertas no Brasil, nós damos espaço para que o racismo se reproduza e se enraize na nossa sociedade, e nós damos espaço para um obscurantismo, uma ignorância muito grande sobre nós, Brasil, sobre a nossa história, sobre a nossa cultura, sobre a nossa conformação. Uma grande parte da nossa história, ela passa pela história da África e pela história dos africanos e africanas, que foram trazidos aqui como escravos, escravizados, e os seus descendentes. Ali está uma parte da nossa história muito importante, que nunca pode ser esquecida. Até em 2003, digamos assim, tudo que a gente tinha no Brasil em termos de iniciativas, do Estado, da sociedade civil, das escolas, das secretarias de educação, do Ministério da Educação, era muito por força desse tensionamento do movimento negro, eu diria. A partir de 2003, quando nós tivemos a alteração da nossa Lei de Diretrizes e Bases, que é a nossa LDB, pela Lei 10.639, de 2003, que ela altera o artigo 26, introduz o 26A, altera o 79, introduz o artigo 79B, nós passamos a ter, no Brasil, tanto as escolas públicas quanto privadas, quanto as próprias universidades, principalmente a formação de professores, a obrigatoriedade de estudar a educação das relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Então, a partir daí, nós tivemos uma série de iniciativas, de 2003 até 2016, início de 2016, do governo que ocupava o Estado brasileiro à época, então passaram a ser políticas de Estado para estimular, para formar professores e professoras, iniciativas de educação básica, editais com orçamento para pesquisa, para produção de livros, sabe? Nós tivemos uma série de iniciativas vindas do Estado, digamos assim, em discussão, muitas vezes, com o movimento negro, com núcleos de estudos afro-brasileiros nas universidades, e nós passamos a ter uma maior movimentação na educação básica com a introdução dessa discussão e desse tema. Muitas vezes, o que nós temos é uma iniciativa incipiente em algumas escolas, algumas escolas que não se movimentaram para implementar essa discussão e outras, sim, que realizam essas discussões juntamente com pessoas não negras, partícipes das lutas antirracistas, universidades que desenvolvem temas, colocam disciplinas obrigatórias, não somente na área de humanidades, das ciências sociais, expandindo para outras áreas também. Se a gente irá de cara com um governo que tem um discurso que, muitas vezes, não vai de estímulo ou não estimula essas práticas, essas discussões, elas acabam se esmaicendo, muitas vezes, e acabam, talvez, tomando um caminho que não deveriam tomar. Eu acho que o que acontece é que estimula os perfis e as posturas conservadoras que já existem na sociedade e que se negam a fazer uma discussão crítica sobre a questão racial, o racismo, a superação do racismo e as desigualdades raciais no sentido de aperfeiçoar o nosso país, melhorar a nossa democracia, acaba fazendo isso e acaba também retirando as próprias condições, por exemplo, para pesquisas acontecerem, para implementar e consolidar, por exemplo, as cotas raciais nas universidades públicas que existem hoje, que é uma lei, mas os estudantes precisam de bolsas de pesquisa, bolsas de extensão, precisam de uma permanência adequada. Então, por exemplo, quando nós vemos hoje uma retirada, um retrocesso em relação às bolsas acadêmicas de pesquisa, tanto das agências como CNPq e CAPES, isso, claro, afeta toda a universidade, toda a sociedade que tem direito ao ensino superior e, principalmente, os sujeitos das ações afirmativas, que são negros, indígenas, quilombolas, pessoas do campo, etc. E é bom salientar que são políticas voltadas para nada mais, nada menos que a igualdade, né, professor? Exatamente. É que a gente tem que entender que quando nós discursamos que o Brasil é diverso, que nós discursamos que temos orgulho da nossa diversidade, nós não podemos esquecer que tudo isso é construído em bases muito desiguais. Então, se nós queremos manter e garantir o direito à diversidade como uma forma de igualdade social, de justiça social, nós precisamos não somente reconhecer, mas dar condições para que essa diversidade floresça, digamos assim. Professora, a cultura brasileira ainda machista e patriarcal, né, eu queria saber, se a senhora acredita se ela aceita bem as questões do empoderamento feminino e negro? Como é que a senhora enxerga? Olha, não aceita. Até mesmo por causa dessa própria afirmação, né, da sua pergunta inicial. Essa cultura brasileira, ela ainda é muito patriarcal, muito machista e eu apresentaria muito racista. Então, as questões do empoderamento feminino, de um modo geral, e do empoderamento feminino e negro, elas são vistas, na minha opinião, com muito espanto pela sociedade, pela cultura brasileira, principalmente os meios mais conservadores, os meios religiosos e fundamentalistas religiosos, principalmente. porque quando nós falamos da igualdade de gênero, a igualdade entre negros e brancos, a igualdade social, levando em consideração a diversidade, nós mexemos com muitos privilégios. E quando se mexe e se denuncia o patriarcado, o racismo, o machismo, nós mexemos com estruturas coloniais, históricas, e mexemos com lugares de privilégio que homens ocupam, que elites ocupam, que brancos ocupam. Uma das formas de você compreender como machista, como patriarcal, como racista, ainda é a nossa cultura, a nossa sociedade, é quando nós avaliamos um índice de violência que recai sobre as mulheres, sobre as mulheres negras, sobre os negros e as negras, de um modo geral, o genocídio, como eu falava, da juventude negra, porque se é uma sociedade que aceita, como muitas vezes se discursa, a diversidade, etc., porque determinados coletivos, considerados diferentes, são mais agredidos, são mais extermináveis e são mais tratados como não humanos por essa mesma sociedade. A luta do movimento negro pela democracia e pela superação do racismo, ela é uma luta democrática, ela não é uma luta de guetos, como muitas vezes as pessoas querem pensar, porque quando o movimento negro luta para que a sociedade brasileira se torne antirracista, ele luta para a democracia e pela democracia para todos nós, porque o movimento negro sabe que é preciso trabalho, uma política de direitos, uma economia adequada, uma educação de qualidade, uma educação antirracista, racismo, uma educação democrática e tal, para que toda a sociedade brasileira possa fazer essa revisão de si mesma e enxergar a existência do racismo, que na lei nós já temos atestado que o racismo é um crime inafensável e imprescritível. O que nos falta, como sociedade brasileira, é colocar em prática o que nós temos dessa vasta legislação e acabar com um certo cinismo que o Brasil tem, de falar que por que está na lei está garantido para as pessoas. Então, entre a lei e a garantia do direito na ponta, na base, existe um caminho muito longo a ser percorrido e esse caminho passa por nós, como cidadãs e cidadãos, e passa também pelo Estado Democrático de Direito de garantir que a questão da diversidade não seja tratada como uma inadequação, mas sim como um trunfo da nossa sociedade e um direito das pessoas que hoje se reconhecem mais nas suas identidades e luta, então, pela garantia dos seus direitos. Professora, muito obrigado. Eu agradeço. Imagina. Muito obrigado e volte sempre à Campina Grande. Ah, bem, voltarei. Obrigado. Depois do intervalo, a gente mostra a iniciativa de dança que coloca os funcionários de universidade aqui de Campina Grande para se mexer. Não sai daí. Música 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 Música